Bom, então eu comecei pelo candomblé, que é o que eu mais gostava de fazer e a primeira música que eu fiz na minha vida foi uma música que eu não gravei mas considero uma das mais bonitas que nós temos. Eu digo nós temos porque qualquer coisa que eu tenha feito, mesmo sem Jocaf, é de Antônio Carlos Jocaf. Hoje, como qualquer coisa que ele tenha feito sozinho, é de Antônio Carlos Jocaf. Mesmo antes de nos conhecer. O nome da música é Enterro de Alorixá. Uma música muito bonita, que eu reputo uma das boas que nós fizemos. Essa é a primeira música que eu fiz.